Boa noite gente, viemos aí, né, mais uma noite aí, aqui na cidade de Tremembé, Taubaté, com mais um, né, um evento de dança aí, com um baile do Divaner, então é isso aí gente, qualquer coisa gente, estamos aí também, trabalhamos aí com dança, né, com ensaios de passinhos, né, é isso aí, e estamos aqui para fazer festas, casamento, aniversário, animações de pista, e venha dançar com a gente, dançar alegria, dançar fantasia, dançar faz bem, é isso aí gente, estamos aqui, qualquer coisa para entrar em contato, meu telefone é 991-5408-59, só falar com Márcio ou Maria Helena, obrigado. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL